Ser ou não ser, eis a questão. Essa é uma das mais famosas frases da dramaturgia mundial. Agora, a célebre frase do dramaturgo inglês William Shakespeare é o título de um evento que vai rolar amanhã. Quem tem mais informações é o repórter Rubem Silva. Rubem, o que vai rolar nessa festa, hein? Boa noite. Boa noite, Jadim. Como é que tá? Boa noite pra todo mundo que tá assistindo. Então, amanhã vai acontecer o evento que se chama Ser ou Não Ser. E pra falar um pouco sobre isso, eu tô aqui com a Dani Cruz, que vai tocar lá amanhã. Mas também não vai ter só isso, né? Além de muita música, vai ter muita performance também. Conta pra gente, qual vai ser o repertório de amanhã, Dani? Então, amanhã eu vou estar fazendo meu show de samba, né? Que se chama Passagem de Samba. Algumas pessoas já conhecem e o pessoal costuma associar meu nome muito ao samba, né? E é justamente por causa desse show. Então, é um show muito pra cima, com muita brasilidade, muito animado. Não vai ter só samba também. O pessoal pediu pra eu retomar algumas músicas do especial do Amiguinhos. Eu vou fazer algumas só. Mas, e vou fazer algumas composições autorais também. Então, vai ser um show, assim, com muitas opções pra quem gosta de forró, pra quem gosta de samba, pra quem gosta de música afro. Então, vai ter muita coisa massa. O pessoal aí em casa tá vendo algumas imagens, né? De uma das músicas, né? De um dos clipes que você fez. O que é que o pessoal pode esperar pro show amanhã? Então, amanhã, né? Não vai ter só meu show. Vai ser uma celebração, né? De alegria. Vai ter Gilvão Fernandes e Zezo Silva também fazendo performances. Que são duas drags bastante conhecidas, que tem uma carreira já. E eu vou estar fazendo esse show fechando à noite, às 21 horas. Mas o evento começa um pouco mais cedo, né? Às 19 horas. Exatamente. E aí, onde que vai ser, né? Faz o chamado pro pessoal. Então, amanhã, no Porão das Artes, às 19 horas, 15 reais. E a gente espera vocês de braços abertos, com muito samba no pé e muita alegria. Ótimo, Dani. Falou tudo, então, né? Só pra lembrar, mais uma vez, 15 reais lá no Porão das Artes, em Pium, a partir das 7 horas da noite. E aí, vai até meia-noite, mais ou menos, né? O pessoal vai poder curtir muito. É isso, então. Boa noite pra você que tá assistindo pra gente. Está nos assistindo agora. E é com você, Jadinho. E aí, vai até a próxima.